Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Me fale um pouco sobre você, seu estado civil, se tem filhos e a idade. 29 anos, casada, não tenho filhos. E há quanto tempo você trabalha nessa produção de empregada doméstica? Há, há muito tempo. De quando cheguei aqui em Brasília, 18 anos, mais ou menos. E onde a senhora mora? Arial, Taguaxinga, com água clara, não sei lá, é muito fácil. A senhora está se candidatando a uma vaga de empregada doméstica, correto? Você tem experiência na área? Tenho. E o que você fazia? Preferência cozinhar. Você cozinha? Cozinha. Mas a vaga passava, fazia tudo. Você cozinha trivial, simples ou variável? Variável. Cuidava de crianças ou idosos? Já cuidei, de crianças. E quanto tempo ficou no último emprego? Fiquei um ano e um mês, acho que fechada. Seis meses eu fiquei, mas eu não fechei. Trabalhei seis meses depois, porque eu fechei. E por qual motivo saiu? Eu morava lá, praticamente. Dormia. Aí quando os meus pais foram embora, eu não pedia dormir. Porque eu morava só com a minha irmã e ela era mais nova do que eu. Então eu não podia deixar ela só, eu tinha que ficar com ela. Não pedia eu também. Você ou alguém da sua família tem problema na justiça? Não. Está disponível para dormir no emprego? Não. E tem disponibilidade de início imediato? Começar logo? Tem. Tem? Obrigada. Tó? Tó.